Olá, aqui é o Lucas e esse aqui é mais um vídeo sobre AutoCAD. E na videoaula de hoje vamos ver como fazer conversão entre unidades de medida, entre metro, centímetro, milímetro. Então se você tem dúvida nesse processo, continue aqui no vídeo, assista até o final e clique em gostei caso você goste e clique para se inscrever caso ainda não seja inscrito no canal. Mais uma vez reforço que estou disponível para aulas online de AutoCAD 2D e 3D, onde fazemos por programa de transmissão, independente de onde você estiver e da sua área de atuação, podemos trabalhar em conjunto em um projeto que você precisa fazer para o seu curso ou para o seu trabalho. Então se você precisa fazer um trabalho no AutoCAD e tem dúvidas, ou tem interesse em um aprofundamento maior no AutoCAD, seja 2D ou 3D dentro da sua área de atuação, fale comigo pelos contatos que estão na descrição que podemos fazer esse trabalho. Então vamos ao vídeo de hoje. Então para entendermos melhor, temos aqui a relação das unidades de medida de comprimento, da escala métrica, desde aqui de milímetro, passando por centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. É claro que nos nossos projetos não utilizamos todas essas unidades. Costumamos utilizar sempre milímetro, centímetro ou metro. E sempre quando vamos passar de uma unidade para outra, utilizamos o fator de 10, ou seja, aumentando 10 vezes ou diminuindo 10 vezes. Só que entre centímetro e metro, temos aqui a unidade de decímetro, e essa não é uma unidade usual, então não utilizamos ela. Então vamos passar, por exemplo, de centímetro para metro, então já não é 10. Já vamos pular uma unidade, então vai ser 100. De centímetro para metro, vão ser 100 vezes, porque 100 centímetros é equivalente a 1 metro. A mesma coisa quando vamos passar de metro para centímetros, diminuímos então em 100 vezes. Então entre milímetro e centímetro é o fator de 10, e de centímetro para metro é o fator de 100. Vamos ver como utilizar o comando scale para passar de uma unidade para outra. Para isso vamos utilizar os mesmos exercícios da aula passada, a nossa planta em metro, a cadeira em centímetro e a peça mecânica em milímetro. Começando então aqui com a planta, uma primeira dúvida que muitos têm é como saber qual é a unidade dessas medidas aqui. Como já sabemos, a maioria dos projetos de arquitetura, construção civil, são feitos em unidade de metro. Só que às vezes vêm projetos feitos em centímetro. Não é tão comum, mas às vezes aparecem. Aí como saber qual unidade está? Então por exemplo, essa é uma edificação, é uma construção. Se aqui está medindo 17, não vai poder ser 17 centímetros ou 17 milímetros. A não ser que seja uma maquete, uma casa de boneca, alguma coisa assim. Mas dentro de uma edificação, 17 vai ser sempre metro. Então a gente já deduz pelo tamanho real de uma construção. Mesma coisa que em uma cadeira. Está medindo aqui 40. Como que eu sei que é 40 centímetros? Porque não pode ser 40 milímetros e nem 40 metros. Uma cadeira de verdade então tem por volta de 40 centímetros de largura. Agora na peça mecânica, essa peça aqui tem 75 de comprimento. 75 centímetros seria grande para uma peça mecânica. Mas pode ser que tenha uma peça de alguma máquina, alguma coisa. Aí nesse caso já é mais aceitável ter esse tipo de dúvida. Mas após sabermos que é uma peça pequena, concluímos então que é milímetro. Então vamos aqui a nossa planta que foi feita em metro e passar ela para centímetro. Então essas conversões, essas mudanças de unidade de medida, vamos sempre fazer com o comando Scale. Dentro do grupo Modify está aqui o comando Scale. Escale aqui. Selecionamos aqui então Scale. Vamos selecionar todo o desenho. Lembrando que para selecionar todo o desenho, a gente pode clicar aqui na esquerda e abrir para a direita, na seleção azul. Ou mesmo clicar na direita e jogar para a esquerda aqui na seleção verde. Vamos pegar tudo. E sempre lembrando que desde a versão 2015 ele tem essa opção do laço. Então se você ficar segurando o clique, ele vai ir pegando aos poucos. Então para selecionar, você clica aqui fora, solta o clique e abre o mouse aqui sem estar clicado. Quando você passar por todo o desenho, apenas clique uma vez. Selecionado todo o desenho, dentro do comando Scale, vamos apertar Enter. Agora ele está pedindo um ponto base. Pode ser um ponto qualquer aqui dentro do desenho, para então começar a mudar aqui o tamanho do desenho. Então aqui a gente vai agora colocar o fator para aumentar ou diminuir. Então o desenho foi feito em metro, vamos passar para centímetro. Então lembrando lá da nossa escala de unidades, de centímetro para metro são 100 vezes. Só digitar 100 e Enter. Vou voltar aqui para refazer, Scale, seleciona todo o desenho, aperta Enter, clica em um ponto aqui dentro do desenho e digita o fator de 100. 100 e Enter. Aí ficou obviamente bem grande, não vai caber na tela, por isso que sumiu aqui. É só diminuir o zoom ou clicar duas vezes com a rodinha do mouse, scroll, para ele então preencher aqui e centralizar na tela. Então já passamos o desenho em metro para centímetro. Então repare que agora os estilos de cota que precisam ser obviamente ajustados. Mas se aproximarmos aqui, que estava 17, agora está 1.700. A porta aqui que é de 1 metro, está marcando aqui 100 e assim por diante. Então passamos agora a interpretar o desenho com as medidas em centímetro. E ajustamos agora os estilos de cota. Dê Enter ou aqui no Annotation, no segundo ícone e vamos então mudar os parâmetros aqui. Quais os valores que vamos colocar? A gente vai testando aqui. Então nesse estilo ISO 25 que é as cotas externas que eu utilizei nessa planta. Vou colocar aqui Modify e vou ter que aumentar todos os valores. Então aqui na primeira aba das linhas vamos aumentar aqui os valores. Eu vou colocar aqui, por exemplo, na extensão da linha e na distância, no offset aqui da cota para o desenho. Vou colocar 10 nesses dois valores. Aqui nos símbolos também vou colocar aqui 10. Símbolos e arrows, que é o tamanho da flecha. E no texto eu vou colocar aqui 10 também. O texto do tamanho do número. E lá embaixo a distância do número para as linhas. Vou colocar aqui 5. São números aleatórios. Vamos testar para ver o que vai acontecer. Clicar aqui em OK, Close. Já aumentou. Aqui é o espaço. Tá bom. O tamanho das flechas também tá bom. Posso aumentar um pouquinho mais. E posso aumentar bem o tamanho dos textos. Então vou repetir aqui o comando. Modify. As flechas podemos aumentar um pouco. Vamos colocar aqui em 15. E o texto aqui, que é o número, né? Colocar 20. E um OK, Close. Já ficou o tamanho melhor. Lá em Metro, ele estava com duas casas decimais. Vamos vir aqui, novamente. Primary Units. E ele está mostrando as casas decimais mesmo em números inteiros. Então podemos vir aqui na parte de baixo. Aqui temos aqui um campo chamado Trailing. Ele vai suprimir o zero. Zero suppression aqui. Assim ele só vai mostrar a casa decimal se o número for quebrado. OK, Close. Nesse caso eu também tenho cotas que são sem as linhas e flechas. Que são essas cotas internas. Vou entrar aqui novamente, D e Enter. E aqui é um outro estilo, cotas internas. Como não tem linha nem flecha, eu vou só aumentar o tamanho do texto. Vou colocar aqui então 20. OK, Close. Repetir então a retirada aqui das casas decimais para números inteiros. Primary Units. Trailing. OK, Close. É dessa forma aqui que fazemos. Mas e aquela opção que temos lá das unidades, né? Aquele comando Units. Que é o N e Enter. Aqui no meio, está dizendo que está em método. Mas isso é a escala, a unidade, né? De inserção. Insection Scale. Então é de objetos que vamos inserir de fora para o nosso desenho. Então se agora passamos esse desenho para centímetros, vamos mudar aqui para centímetro. Que agora todo objeto, todo bloco desses aqui que a gente for inserir, já vai acompanhar essa escala. Comando Units não é para definir a unidade do desenho e sim dos blocos externos que inserimos. E agora como fazemos para voltar para metro? Ou num exemplo que você possa ter recebido aí uma planta feita em centímetro e precisa passar para metro para você trabalhar. Vamos utilizar novamente o comando Scale. Agora vamos diminuir em cem vezes. Comando Scale. Selecionamos todo o desenho. Aperta Enter. Vamos clicar em um ponto qualquer aqui dentro. Aqui ele está pedindo o fator. Qual vai ser o fator? É um fator de redução de cem vezes. Então dentro do comando Scale, no fator aqui, tudo que é acima de um está aumentando. Então o que é menos do que um vai diminuir. Então não é número negativo, ensino zero ponto alguma coisa. Como vamos diminuir em cem vezes, é zero ponto zero um. Para facilitar o entendimento é como se fosse cem ao contrário. Vamos ler ali, zero zero um. Mas lembra sempre do ponto. Zero ponto zero um. E agora temos a nossa planta em metro novamente. Mas aí como aumentamos muito os parâmetros aqui dos estilos de cota, cota ficaram gigante perto da planta agora. Aí teremos que ajustar novamente lá no Dimension Stein, para que fique no tamanho compatível com a planta em metro. Agora vamos ver aqui na cadeira que foi feita em centímetro. Vamos passar para milímetro. Novamente aqui na lista de unidades. Então de milímetro para centímetro, fator de 10. Então se vamos passar para milímetro, vamos aumentar o desenho. Scale. Selecionamos todo o desenho, aperta Enter. Clica em um ponto aqui. Simplesmente digitamos 10 e Enter. Verifique novamente que é o tamanho das cotas que precisam ser ajustados no Dimension Stein. Mas aqui já está com 400 de largura e 820 de altura a nossa cadeira aqui. E para voltar para centímetro, comando Scale. Seleciona todo o desenho, aperta Enter. Clicamos em um ponto e digitamos 0.1. Novamente, para facilitar, entenda ali como 10 ao contrário. 0.1 e Enter. E aí já voltamos então para centímetro, já nas configurações ajustadas aqui das cotas. A nossa peça mecânica aqui em milímetro. Podemos também passar para centímetro. Não é usual, mas só para entendermos também. Comando Scale. Selecionamos todo aqui o desenho. Aperta Enter. Clica em um ponto qualquer aqui de base. E vamos digitar então 0.1. Agora as medidas estão em centímetro. E novamente precisa ser ajustado aqui os estilos de cota. Que ficaram muito grandes para o desenho em centímetro. Mas podemos usar o Scale novamente para voltar para milímetro. Scale, seleciona o desenho. Aperta Enter. Clica em um ponto. Digitamos 10 e Enter. Voltou aqui com as configurações usuais aqui do nosso desenho em milímetro. Já voltei aqui a planta para metro novamente. Então é dessa forma que fazemos para passar de uma unidade de medida para outra. Sempre com o comando Scale. Então se você receber uma planta em centímetro e quer passar para metro. Ou quando você quer pegar um projeto que está em centímetro de um móvel ou de um produto. E quer passar para milímetro. Então sempre utilizando o comando Scale. No caso de uma planta de arquitetura, construção. Que vai ter alguns blocos que vão ser inseridos. É recomendado vir aqui no comando Units. O N e Enter. E mudar a escala de inserção aqui. Se está em centímetro, coloca em centímetro. Se for em metro, coloca metro. Para que os blocos que serem inseridos já venham ajustados à nova unidade. Então espero que tenha ficado claro esse processo aqui de passar de uma unidade para outra. Lembrando que vai ter sempre que fazer o ajuste do tamanho das cotas. Então lembrando, como dito no vídeo anterior. Aqui na nossa tela Model. Ele não entende essas medidas aqui como sendo metro, centímetro ou milímetro. Essa é a nossa interpretação. E sempre nas folhas aqui de layout. Onde fazemos o ajuste e a impressão. Aqui vai ser sempre milímetro. E aí tem que fazer aqueles ajustes nas escalas. Que vimos no vídeo anterior. Para que se ajustem dentro das viewports. Que são os quadros de impressão. Então fazemos aqui no tamanho real. Ajustamos o tamanho das cotas. Independente da unidade que estamos trabalhando. E nas folhas ajustamos nas escalas corretamente. Para podermos imprimir aqui sempre em milímetro. Então se você ainda tem dúvidas sobre esse processo. Ainda não viu o nosso vídeo anterior. Sobre como colocar nas escalas corretamente. Ao terminar esse você acesse então esse outro vídeo. Então espero que tenha ficado claro. Essa passagem de uma unidade para outra. Se você ainda ficou com alguma dúvida. Pode deixar aqui nos comentários. Ou me encaminhar por e-mail. Você pode comentar também o que você achou desse vídeo. Se foi útil para você. E como sempre se você gostou. Clique em gostei. E clique para se inscrever. Caso ainda não seja inscrito. Porque assim você nos ajuda a continuar. Realizando esse trabalho por aqui. Compartilhe o link desse vídeo com seus colegas. E clique no sininho para ser notificado. Quando houver novos vídeos por aqui também. Reintegro o anúncio de que podemos fazer aulas online. Através de programas de transmissão. Para te ajudar nesse momento com os seus projetos. Do seu trabalho ou do seu curso. Fico à disposição pelos contatos na descrição. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.